Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma novidade quentíssima, acontece mais ou menos uma vez a cada dois anos. E eu não vou ficar enrolando muito hoje, não, porque não tem dica de inglês hoje, tá? Sorry to disappoint you. A questão é, eu estou indo ao Brasil. Muito legal, estou indo ainda nesse mês de maio. Eu sei, sorry, bem em cima da hora eu avisar desse jeito. Acontece que o seguinte, o motivo pelo qual eu estou indo é muito, muito importante. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um curso de inglês próprio, o Master Fluency, que nesse exato momento ele está sendo oferecido para colégios, sim, para crianças a partir de 10, 11 anos aprenderem inglês dentro do currículo escolar com a qualidade de um cursinho de inglês que se paga por fora, só que a gente faz isso com mais ou menos 90% de desconto. Enfim, se você conhece alguém que se interessaria, por favor, escreva para nós, para uma indicação. Mas não é esse o motivo do meu vídeo. O motivo do meu vídeo é o seguinte, se você está em São Paulo, estará em São Paulo dia 18 ao dia 21 de maio. Eu gostaria muito de te conhecer, bater um papo contigo, saber como é que você está progredindo no inglês, porque a minha empresa, Master Fluency, é uma das empresas, startups, que estarão presentes na feira BET Educar. É a maior feira que existe de educação na América Latina inteira. É gigantesca. Vão ser milhares de diretores, coordenadores escolares e gente que está realmente interessado em educação, em sistemas novos, em novas soluções para a educação brasileira. Então, eu estou fazendo o seguinte, gostaria muito de conhecer você, que é de São Paulo ou estará em São Paulo nessas datas, mas, ao mesmo tempo, eu e minha sócia Caroline, nós vamos precisar de mão de obra. Como será feito isso? Nós estamos recrutando alguns voluntários, ok? Que vão nos ajudar a estar presente lá no stand, falando um pouquinho mais do projeto, explicando mais alguns detalhes para os visitantes da feira. E também nós vamos marcar, como eu posso explicar, marcar encontros com esses diretores e coordenadores escolares, onde eu e a Caroline vamos entrar mais profundamente no assunto de como implementar isso em cada colégio pessoalmente com os diretores. Então, você, se gostaria de voluntariar para essa função, você conversaria com essas pessoas para marcar uma visita. Eu vou estar lá, sim, a Caroline vai estar lá, com certeza, mas eu acho que a gente não vai dar conta do recado, porque são muitos dias e os dias são longos, então a gente precisa de algumas pessoas para revisar, para a gente conseguir almoçar, para a gente conseguir sentar um pouco, às vezes. Então, a gente está formando um pequeno time. Nós vamos nos encarregar de alimentação durante o tempo que você estiver lá, transporte dentro da cidade de São Paulo, ok? A gente também banca. E uma coisa, nós estamos fazendo uma troca, não é um voluntariado comum, né? Nós vamos fazer um pacote de cinco aulas especialíssimas, porque são aulas comigo e quem me conhece sabe que eu não dou aula há anos. Cinco aulas de conversação em grupo comigo, ok? É um grupo muito pequeno de pessoas que vai ter essa possibilidade. Se você quiser se tornar um voluntário temporário da Master Fluency, é muito simples. Tem um número de WhatsApp, que voltou ao ar, graças a Deus, aqui embaixo, ok? Na descrição desse vídeo, no YouTube. E você manda uma mensagenzinha de voz, tá? De no máximo um minuto, explicando por que você gostaria de, né, prestar esse serviço de voluntariado pra Master Fluency, ok? Vão ser dos dias 18, 19, 20, 21 de maio, ok? Sim, você pode ser voluntário somente por um dia, somente por um período de tempo, né? Ou somente pela partir da manhã de cada dia. Você nos explique isso também quando você enviar a sua mensagem por WhatsApp, ok? Vai ser muito legal. Infelizmente, eu não vou conseguir ter tempo pra marcar o encontro com vocês, meus alunos e leitores, seguidores, etc, fora da feira, porque eu tenho outras coisas pra cuidar. Algumas surpresas que virão ainda esse ano e vocês vão ficar sabendo aqui por esse canal. Mas será muito, muito legal. Se você vai pra feira, Beth, por causa do seu serviço, alguma coisa assim, nos procure, Master Fluency, na área de startups, nós vamos ser o stand número 16, ok? Mais informações abaixo, aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Eu adoraria te conhecer lá, tirar uma foto contigo, pra gente conversar um pouquinho mais sobre a sua história com o inglês e seu desenvolvimento. e esse serviço que a gente tá tendendo a implementar em colégios de todo o Brasil. Alright? Thank you very much. Eu gostaria muito de te ver. Se você aceitar meu convite, manda aqui a sua mensagem de máximo um minuto pro WhatsApp e a gente marca alguma coisa com certeza. Take care. See you in two weeks? Yeah. No. Yeah, about two weeks. Take care. Bye-bye. Bye-bye.